O botão tava aberto No final do vídeo eu fechei 11 outletes e pontas de estoque em São Paulo Lugar pra comprar barato, roupas de marca e tal Eu sei que vocês gostam de vídeo com dicas pra comprar Faz sentido? Tô certo? Mas tá barato ou tá caro? Bora então que eu vou te falar 11 lugares pra comprar barato Outletes, pontas de estoque da cidade de São Paulo Eu tô falando das famosas lojas boas, bonitas e baratas Você pode não fazer ideia Mas existem centenas de lojas de outletes, de grifes Lojas de pontas de estoque E com certeza com preço mais barato que o normal Aqui na cidade de São Paulo Então, vamos começar tudo de novo E aí meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva Vem aí mais um vídeo com dicas de São Paulo E nesse vídeo nós vamos bater recorde de likes Comparado aos outros vídeos de outletes que estão neste canal Combinado? Então dá o like aí que eu vou te contar daqui Bora então pra esses 11 endereços dentro da cidade de São Paulo Ou numa cidade próxima, lugares próximos Que dá pra fazer um bate e volta Pra você poder comprar roupas, objetos, coisas bacanas Com bons descontos, beleza? Primeira coisa, ir em outlete Saiba que é muita função sempre Tem que ficar entrando em tudo quanto é loja Aí você vai, desiste, volta, volta na outra, volta de cá Enfim, cansa, mas é legal Tem gente que fala que é outlete Só tem roupa feita para o próprio outlete Eu acredito que isso possa até existir Mas eu não acho que é só isso Com certeza sempre tem algo interessante pra encontrar Enfim, só alegria, bora pros lugares Primeiro lugar, outlete premium O Outlet Premium de São Paulo Não fica na cidade de São Paulo Mas fica pertinho São mais de 90 lojas de marcas nacionais, internacionais Fica na Rodovia dos Bandeirantes Quem passa por ali com certeza conhece Mas para quem não conhece esse lugar Ele fica pertinho do Hopi Rari Do Parque Aquático que tem ali Tem um restaurante de estrada também Inclusive o vídeo anterior deste canal Foi sobre ele E tá aparecendo aqui no cartão Depois de assistir esse, você vai lá e assiste Porque eu mostro os preços lá também E aí você me diz Tá caro ou tá barato? O segundo outlete que eu vou te apresentar É o Catarina Fashion Outlete Tem vídeo desse outlete também Tá aqui no cartão Inclusive no vídeo anterior do canal Tem uma hora que eu vou falar o nome desse outlete Aí eu erro o nome Porque eu tava lá gravando Tava no concorrente, né? Digamos assim, de certa forma São os dois mais conhecidos E grandões, assim E aí eu errei o nome É porque eu nem lembrei Porque eu tava no outro mesmo Deu branco Faz parte, né? No Catarina também tem diversas marcas Nacionais e internacionais Só que ele fica na rodovia Castelo Branco No quilômetro 60 Em São Roque Que é uma cidade próxima aqui É tudo uma distância parecida de São Paulo 60 quilômetros pra ir até o Outlete Catarina E 70 quilômetros para o Outlete Premium Beleza? O terceiro Outlete é o Fernão Dias Eu sei que ele é um Outlete novo Que surgiu nesse meio tempo Eu sempre passo por ele Quando eu tô indo pra Minas Mas eu ainda nunca parei nele O Outlete Fernão Dias Ele já tem mais de 40 lojas E pelo que eu li Tem até loja da Tramontina lá Hum, eu gostei Ele fica na rodovia Fernão Dias No quilômetro 44 e meio E como eu sempre passo por ali O Outlete podia me convidar, né? Pra ir lá fazer um vídeo Fica a dica aí Sempre que eu tô gravando Nos lugares, assim Eu posto coisas Algumas dicas que acabam nem entrando no vídeo Você que não tá no meu Instagram ainda Vai até o meu Instagram É esse que tá aparecendo Thiago Lopes Siga meu Instagram Pra gente começar tudo de novo Lá também Nas redes sociais tudo é Thiago Lopes Ah não, no Clubhouse eu consegui Thiago Lopes Bora pro quarto lugar Pra comprar roupas baratas Tô falando do estoque Esse é um Outlete que tem marcas bem chiques Como o John John Lely Blanc O estoque é um Outlete que tem descontos Como todos os outros Só que ele fica dentro da cidade de São Paulo Tem três só dentro da cidade Na Casa do Ator No Brooklyn Na Vila Leopoldina Eu ainda não fui em nenhum deles Mas quero conhecer O quinto Outlete é o Outlete Lingerie É um Outlete pras mulheres A loja Outlete Lingerie Ela tem Lingerie, óbvio E pijamas Tem moda íntima de marcas nacionais Mais baratas que na loja Que que é isso Thiago? Normalmente o Outlete pega uma coleção Que ficou na loja Uma coleção antiga Que estava na loja por um preço de 2x E coloca o preço de 1x e meio Lá a venda no Outlete Se você está escutando este barulho É o meu vizinho Que está fazendo reforma Toda Outlete é a mesma matemática Tem que ir lá procurar Ver o que vale a pena pra você ali Entende? O sexto lugar que eu vou te indicar É o Outlete da Vans É um tênis que não sai da moda É uma famosa loja de streetwear Tem loja no Outlete Premium Mas eu estou falando de uma loja Que tem na Theodoro Sampaio da Vans Mas também se você quiser Você pode entrar no site da internet Porque tem, além de tênis lá Eles tem bermudas, calças, camisetas Tudo na mesma linha O sétimo lugar é a Bayard A ponta de estoque da Bayard Eles tem marcas Nike, Puma, Adidas É pra comprar artigos esportivos Quando você for nessa loja Dá uma analisada nas peças Que pelo que me informaram Você pode ser surpreendido com alguma mancha Algum fio descosturado Porque a ponta de estoque Ele também, né? Fica na Vila Olímpia da Rua do Rócio Então fica atento Mas é capaz de encontrar uma coisa legal lá O próximo lugar que eu vou te indicar É o Empório Naca Esse lugar é pra comprar barato O que, Thiago? Pra mulheres que amam sapatos Esse é um outlet de sapatos Acredite Ele fica na Rua João Cachoeira O próximo lugar que eu vou te falar É a Cavaleira Outlet É uma loja específica Tem lá no centro de São Paulo Eu sempre passo por lá E todas as vezes que eu passo Eu paro nessa loja Porque é uma loja que parece pequena Mas que tem muita coisa, entendeu? Dá pra olhar E um diferencial Tem muita roupa pra homem E sempre encontra alguma coisa legal lá Então essa é uma loja que vale a pena Fica ali na São Bento Na Rua São Bento É todas essas lojas Elas funcionam quase que todos os dias Dá uma conferida pra ver como ela tá funcionando Nesse momento que a gente tá Décimo lugar é o Off Fashion Outlet O espaço existe desde os anos 80 Era uma loja de fábrica Só que aí hoje agora tem outras marcas lá também Tem dezenas de lojas Me falaram que vale a pena ir Mas precisa ter muita paciência Na verdade paciência precisa ter em todos esses Outlets Na verdade paciência a gente precisa pra vida É tipo eu tenho que ter paciência com o vizinho Que tá fazendo barulho enquanto eu gravo E eu deixei por último um Outlet que não pode faltar Mas qual Outlet que não pode faltar, Tiago? Um bem diferente desses com roupa e coisas pras pessoas Então vamos falar de um lugar de coisas para os espaços Outlets de objetos, decorações, sofás, cadeiras, mesas e por aí vai Eu tô falando de um lugar chamado Open Box 2 Esse Outlet tem coisas de qualidade, de design E algumas coisas com preço bem bom mesmo, viu? Outras nem tanto assim Mas tem que ir lá pra saber o que tá disponível naquele dia Essa unidade que eu sei que tem vários na cidade Mas eu tô falando de uma unidade que fica na Vila Leopoldina Lá tem sofás, cadeiras, poltronas Aparadores, racks, bancos, mesas É uma grande variedade de acessórios pra casa Como pratos, copos, vasos, espelhos e muitas coisinhas Ah, tem uma loja perto da... Na parte central, Lago do Arochi Ali no Largo do Arochi tem uma loja também da Open Box Se não for da Open Box é de algum concorrente Mas que tem todas essas coisas que eu acabei de falar Então se não quiser ir na Vila Leopoldina Tem outra ali Óbvio que a da Vila Leopoldina é maior Mas a dali também tem bastante coisa E aí? Gostou dessa lista? Conhece algum desses lugares? Já foi neles? Compartilha com a gente o que você achou, né? Fica à vontade pra você fazer um relatório E contribuir com mais informações pros nossos amigos Ah, e compartilha esse vídeo Num grupo de WhatsApp De quem gosta de economizar um dinheiro Vai, compartilha lá E se você não tá inscrito nesse canal Pega aí, inscreva-se, deixa o sininho ativado Vou aproveitar e dar uma última dica Porque tem uma ponta de estoque Da Leves, que fica na Vila Leopoldina E lá tem muitas peças com pequenos defeitos Ponta de estoque, defeitos, beleza? Lembra sempre disso Pra quem gosta, vai se dar bem Mas isso também não é regra Então, qualquer lugar que você for comprar Que for roupas mais baratas Olha a roupa, a peça Ó, deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Olha, acabei de descobrir que o botão tava aberto No final do vídeo eu fechei Agora você já sabe o que fazer, né? Escolher algum vídeo que tá aparecendo na sua tela Clicar e... Ó, vamos lá pra você aprender Vamos começar tudo de novo Até o próximo vídeo